As leis da natureza não mais são que pensamentos matemáticos de Deus. Jonas Kibler Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Minhoz. Seja bem-vindo ao meu canal. Bora para mais um vídeo de aprendizagem. Bora! Vamos lá, então. Vamos estudar um pouquinho? Então, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com a equação do primeiro grau, um método dos seis passos principais para resolver uma equação do primeiro grau. Beleza? Então, pegue seu caderno, pegue suas anotações, que o vídeo já vai começar. E aí, iniciamos. Lembrando, uma equação do primeiro grau tem uma característica bem simples, bem básica. Ela tem uma igualdade e tem uma incógnita. Essa incógnita, que a gente chama de variável, como ela tem o grau 1, como não tem o expoente, ela é chamada a equação do primeiro grau. Vamos resolver isso aqui, então? Vamos lá. Como é que eu resolvo 2x igual a 12? Eu quero saber quanto vale o x. Nesse caso, faço a conta bem simplesinha aqui. Eu repito o menos 12. Está vendo esse 2 que está aqui? Ele vem para baixo. E agora eu faço uma divisão. Doze divididos por dois são seis. Como tem jogo de sinal que é divisão, eu faço menos com mais, dá menos. Resposta, menos seis. Aí o primeiro passo. Depois do primeiro, partimos para o segundo. Conta muito parecida. Só que agora, aqui, eu vou estipular dois lados. Aqui fica quem tem letra e aqui quem tem número. E se a gente olhar, esse aqui tem letra, né? Esse nosso amigo tem letra e esse aqui só tem um número. Então, ele está na posição errada. Ele tem que vir para o lado de lá. Então, tá. Vou repetir quem já está. Olha, dois x. Não tem nenhuma letra para vir para o lado de cá. Então, eu repito o sinal de igual. Vou repetir o menos 12, que já está na posição correta. E vou passar o 4 para cá. Só que muda de lado, ele muda de sinal. Essa é a regra. Beleza? Então, tá. No lado esquerdo, não tem nenhuma conta. Eu repito. E aqui do lado direito, eu tenho 12 negativos com 4 negativos. São sinais iguais. Eu vou somar. 12 com 4 são 16. E eu repito o sinal. Tá bom? Conservo o sinal. Para fechar a conta, eu simplesmente vou pegar o 2 e vou jogar para baixo. E aí, 16 divididos por 2, é como eu pegasse a metade de 16, que dá 8. Tem joguinho de sinal, mais com menos dá menos. Aí, resposta, menos 8. Partiu para o terceiro passo. Esse é um pouquinho diferente, porque agora, desse lado aqui, eu tenho letra e tenho número. Mas eu tenho uma característica bem interessante. Eu tenho 4, que está na posição errada, que pertence ao lado de lá. Mas também eu tenho o X, que é uma letra que pertence ao lado contrário. Mudou de lado, mudou de sinal. Vamos fazer a conta. 2X. Vou trazer o X para cá. Mudou de lado, muda de sinal. Vou repetir o menos 12, que já está na posição correta. E trago o 4 de positivo para negativo. Ok? Beleza. Agora, eu tenho conta desse lado e tenho conta desse aqui. Aqui, eu tenho sinais diferentes, tá? Então, eu vou fazer a conta. 2 menos 1X, eu tenho 1X. Eu não preciso colocar o número 1 aqui, tá bom? Não havia necessidade. Sobra um X e do lado de lá, eu tenho 12 negativos com 4 negativos, 16 negativos. Notem que eu não preciso trazer ninguém para baixo. Então, a conta acabou. X igual a menos 16. Partiu para o próximo passo. 2X mais 4 é igual a menos 2. Notem, esse 2, na realidade, o que significa 2 abre o pariente X mais 4? Significa que eu quero X mais 4 duas vezes. Tá bom? Se você olhasse, eu pegaria 1X mais 1X, 2X. 4 mais 4 seriam 8, não seriam? Mas eu não vou fazer isso, porque eu vou fazer e aplicar aqui a distributiva, uma operação. Uma propriedade da multiplicação, fazendo 2 vezes X, 2X. Vai dar o mesmo resultado do lado de cima, tá? E 2 vezes 4 são 8. Notem aqui que eu tenho um sinal positivo aqui e um positivo aqui. Positivo com positivo, dá positivo na multiplicação. Eu faço o jogo de sinal. Essa aqui, a distributiva, é uma multiplicação igual a menos 12. Vamos aqui, agora a gente olha. Desse lado aqui, agora eu tenho 8 em posição errada, porque aqui é só quem tem letra, aqui é só quem tem número. Então, vamos lá. 2X igual a menos 12. Mudo 8. Mudou de lado, mudou de sinal. E aí eu tenho 2X. Igual. 12 negativos com 8 negativos, eu vou somar. 12 com 8 são 20. Negativo. Isso. E conserva o sinal. Soma e conserva o sinal. Para fechar a conta, eu tenho menos 20. E quem é que vem para baixo é o 2. E novamente, aqui a gente tem aquela resolução. Metade de 20 é 10. Dividir por 2 é metade. Menos com mais, menos. Resposta, menos 10. Lembrando que aqui o 2 é positivo. Então, menos com mais, menos. Se ele fosse negativo, daria menos com menos, virava mais. Beleza? Vamos para o quinto passo. Esse é um passo, é uma equação, mas ela também é chamada de regrinha de 3. Para resolver essa conta, é bem simples. Eu vou multiplicar cruzado. Esta conta eu vou multiplicar cruzado, porque tem um termo deste lado e um termo deste. Aí eu posso fazer. Esse aqui é um termo. E esse aqui é um termo. Então, eu posso fazer isso. Então, eu vou multiplicar cruzado. Vou colocar o sinal de igual. No lado de K, quem tem X. Então, ficaria 2 que multiplica o X. E do outro lado, 4 vezes 10 ou 10 vezes 4. Tanto faz. Eu vou fazer aqui 4 vezes 10. Agora, eu vou fazer a conta. 2 vezes X, 2X. 4 vezes 10 são 40. Então, eu podia simplificar tudo, mas eu não vou simplificar aqui. Eu quero apenas mostrar o formato da conta. 40. Eu vou passar o 2 para baixo. Vou passar agora esse número 2 para baixo. Passa dividido. Metade de 40 são 20. E aí, a gente tem a resposta. Se a gente for analisar o sinal, é divisão. Tem jogo de sinal. Mais com mais dá mais. O último passo, talvez o mais complexo, tá? Que a gente talvez tenha que usar duas partes aqui. Mas vamos lá. Nesta aqui, eu tenho dois termos desse lado. E aqui eu tenho um. Aí não vai dar para mim fazer pelo método anterior. Eu vou ter que fazer o seguinte. Neste caso, eu vou ter que tirar o MMC. No nosso caso aqui, eu coloco embaixo do 2, 1. E embaixo do 15, 1. E aí nós temos o MMC entre 4 e 1. Como só tem um cara só, vai ser o próprio 4. E o que eu faço agora? Eu vou colocar o 4 como denominador. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou mudar toda a parte de cima da conta. Tá bom? E aí eu vou fazer uma operação da seguinte. Eu divido e depois multiplico. Essa é a conta. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x, x. Divido e depois eu multiplico. Tá? Então eu tenho uma divisão e depois a multiplicação. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 2 são 8. Aqui a mesma coisa. Divido. 4 dividido por 1 são 4. 4 vezes 15 são 60. Agora aqui está o x da questão. Como os dois lados da equação tem o mesmo denominador, eu posso cortar o denominador. E agora a conta fica pura e simplesmente x mais 8 igual a 60. Ok? E aí eu vou passar o 8 para lá. E aí nós vamos ter 68 de positivo para negativo. Por quê? Porque aqui fica só quem tem letra. O 8 está na posição errada. Eu passo para cá de positivo e ele passa para negativo. E tirando 60 menos 8, são 52. É uma operação de subtração e o sinal do maior prevalece. No nosso caso, eu vou colocar, mas não precisaria. Mas é mais 52. Beleza? Beleza. Agradeço para você ter visto o vídeo. Curta, compartilhe. E a gente conversa no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.